Oi, eu sou o Paulo Souza. Eu estou na Biblioteca do GRAM para contar como está sendo a minha transição de carreira do direito para a DTI com a GRAM Faculdade. Sou advogado há 10 anos e eu estou aqui porque eu resolvi, vendo a minha história de vida, descobrir que eu preciso de novos caminhos, preciso de uma nova direção e nada melhor do que começar por uma nova faculdade. Saí no ensino médio, estava com a minha mãe e falei cara, acho que eu vou fazer física ou ciência da computação. Ela, tá bom, fiz ali sua matrícula, vai fazer a prova de direito ali. O que é direito, mãe? Aí ela olhava e falava assim não, vai lá e faz. Se você passar, isso aí vai ser muito bom. Porque ela era secretária na Polícia Federal então ela tinha referência de pessoas de concurso que era um sucesso. Só que eu sempre fui curioso e essa curiosidade de desmontar coisa, de entender como as coisas funcionam, de entender todo o processo. Então, sempre fiquei mexendo com a parte de TI. Fiz montagem de configuração de micro, então eu sempre tive esse contato assim de perto. Meu primeiro estágio foi com 15 anos que eu dei aula de Windows, Word, Excel. Como eu não podia receber em salário, me pagavam com mais curso, assim. Assim que comecei a faculdade, minha mãe teve câncer, né? Então, passei pela faculdade inteira cuidando dela, tentando me rebolar em 30 para poder conseguir cuidar dela, fazer faculdade, trabalhar. Buscar vaga de júnior para a advocacia já era difícil. Eles faziam uma prova, cobravam, cada entrevista durava seis horas. Depois não tinha nem o feedback do que podia melhorar ou não. E para ganhar, às vezes, perto de um salário mínimo. E você olhar e falar assim, pera, não foi para isso que eu passei cinco anos. Então, comecei a atender de forma autônoma, mas quando eu comecei a divulgar, foi um pouco na época que minha mãe faleceu. Então, com depressão, tive aquela baixa. Filho único de mãe solteira, menino mimado. Então, quando ela foi embora, é como se tivesse perdido meu chão. Perdi meu rumo. A gente sempre brincava que nós dois estávamos dentro de um barco e se um não remasse, o barco não ia para frente. Só que aí eu me vi sem a pessoa do outro leme. Então, eu tive que aprender a remar com os dois lemes. Então, eu precisei me reinventar nesses dez anos. Precisei me encontrar. Quando chegou mais ou menos 2018, 2019, eu me vi numa situação que eu olhei e falei, cara, não dá para ficar mais assim. Esse dinheiro, sem poder fazer planos, sem ter um futuro, conversando com amigos que fazem tecnologia, eles sempre falam, olha, Paula, é uma área muito boa. Você viu que aquele boom de 2018, 2019, o começo da pandemia, que precisou de muitos programadores. Então, o pessoal estava contratando, mesmo assim, a pessoa não tivesse experiência, eu não soubesse. E isso me despertou o olho de novo. Fiz dois cursos, de front e um de back. Aí, quando eu estava fazendo o curso, eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero. Acho que isso aqui eu farei por muito tempo e me daria uma estabilidade e eu poderia continuar tomando no direito da forma que eu gosto. Aí, eu olhei e falei, olha, o GRAM vai abrir uma faculdade, já tinha uns cursos antes, né? Ele falou, olha, agora vai ter análise e desenvolvimento de sistemas. Aí, eu olhei e falei, cara, eu gosto da metodologia do GRAM, já sou habituado com o sistema, acho que eu vou me meter a doido e vou fazer aqui. Foi quando eu me inscrevi, estamos aí hoje, há um ano. Eu conheci o GRAM da época que eu pensei em estudar para concurso. Aí, eu fiz a parte do GRAM no Expert, que eu também tive a mentoria, que me ajudou, me ensinou a estudar. Gostava da plataforma, gostava dos professores, gostava do método de ensino. E uma das coisas que eu tinha certeza era, eu não sei se eu quero ficar no mercado privado, não sei se eu quero ficar no mercado público. Então, o GRAM, como tem a excelência no ensino para concurso, eu olhei e falei, consigo hoje adequar. E aí, eles só introduziram a parte prática também, que ensina no mercado privado. Então, hoje, eu consigo me ver, ainda com o meu leque de oportunidades aberto. Quando a gente fala sobre transição de carreira, eu vejo que a gente primeiro sempre tem aquela trava, que é a trava interna. É literalmente aquele olho que você tem compaixão pelo próximo, mas uma severidade consigo mesmo. Você fala, cara, você vai abandonar esses seus 10 anos de advocacia, você vai abandonar seus 5 anos da faculdade. E aí, você começa a pensar como se você fosse colocar tudo dentro de um saco de lixo, jogar fora e esquecer tudo. Beleza, morreu. Mas não. Cara, começar a faculdade em 2023, sendo que eu comecei a flertar em 2019. Então, foi uma coisa que foi sólida. Hoje, você para e pensa, bom, podia ter feito isso na hora que eu tive o estalo. Mas o importante é você se entender e fazer as coisas com maturidade. Minha rotina é bem cheia de não rotina, porque tem dia que eu estudo de manhã, tem dia que eu estudo à noite, tem dia que eu estudo final de semana, porque eu não deixei de advogar, mas eu agora consigo pegar menos casos por conta do estágio, me dedicar para o estágio, que foi uma tecnologia nova. E aí, uma vantagem de fazer a faculdade é porque, cara, eu consigo ver no ônibus, eu consigo ver ela, às vezes, num tempinho de folga no trabalho, consigo ver ela à noite, consigo rever todas as aulas depois de um período. Eu até brinco, o pessoal fala, a gente estava de férias. Eu falei, gente, eu nem tiro férias da faculdade. Por quê? Porque no momento que eu posso estar revendo, eu tive uma dúvida, eu vou lá, olho de novo o material. Então, isso é extremamente bacana, porque eu consigo ficar me reciclando e fazendo com que o conteúdo fique mesmo na minha cabeça. Quando a gente fala de voltar a ser estagiário com 36 anos, não tem como falar assim, beleza, bati o ponto do estágio, eu deixo toda a minha bagagem de vivência e vou ser um jovem de novo. Não, a gente tem aquela coisa de, poxa, eu tenho que fazer isso? Vamos lá e faz. E não tem idade para isso. Eu acho que idade, literalmente, é só um número. E pior do que mudar, é você permanecer do mesmo jeito e daqui a 10 anos você olhar e falar assim, cara, podia ter feito alguma coisa e não fiz. A vida passou e eu não aproveitei. E eu acho que isso também foi uma das coisas que me fez mudar, assim, porque olhar e falar, cara, daqui a pouco eu vou estar com 45 e eu não vou ter aproveitado nada. Daqui a pouco eu vou estar com 55 e vai ter passado. Então, o melhor momento de mudar é quando você pensa em mudar. Então é sempre bom aprender, se conhecer e se entender. Acho que é a parte mais importante. A minha mãe foi sempre a motivadora, assim, porque ela era menos minha, era a mãe. Ela era parceira, amiga, mas se olhar com carinho e prestar atenção que, se eu não me engano, foi o Aquiles que disse o ser humano só morre de verdade quando ele é esquecido. Então, enquanto eu estiver vivo, eu sempre vou honrar a memória dele e lembrar dela. Então é o momento de você redescobrir os sonhos é a parte mais importante para tudo, assim. Acho que se eu pudesse dar uma dica para quem está passando por isso também, é tenta buscar os seus sonhos, porque os sonhos é a base que move todo ser humano. Eu sou Paulo Souza, tenho 36 anos, eu sou gran e todo mundo pode.